Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje vou fazer um vídeo de primeiras impressões deste ferro-vapor com caldeira. Como eu acabei de comprar este ferro, é sempre bom termos opiniões de outras pessoas que já usaram para não sabermos se é bom, se não é bom e não se encontra muito opiniões sobre ferros-vapor com caldeira. Daí a minha iniciativa para o fazer. Este vai ser o meu segundo ferro com caldeira. O primeiro durou bastantes anos. Era da marca Taurus? Acho que era isso. Quando nós compramos um ferro-vapor com caldeira, é um bom investimento, porque não são propriamente baratos. Então, tenho aqui um ferro novo, que é da Philips. Ele diz aqui que aquece em dois minutos. Posso encher sempre que eu queira. Uma coisa muito diferente deste, é que ele tem a temperatura automática. Não tem aquele botãozinho para a gente regular a temperatura. Vamos ver se ele funciona bem ou não, já que é um bom investimento. O preço dele, eu acho que foi 160 euros. Por isso, é um bom investimento. Eu vou tirar aqui da caixa, ó, porque ele está embalado, estão a ver? Para ser mais fácil. Se calhar vocês estão a ouvir um som de fundo. É a fritadeira, a airfryer, que está a trabalhar. Mas, a vida não para, não é? Não é? Ele vem muito bem embalado. Então, é da marca Philips. Não é que eu ligo muito para a marca. Eu não ligo muito para a marca. Eu quero que seja bom. Não importa a marca. Diz que é leve. É relativamente leve, mas não é assim tão leve. O outro que eu tinha era um bocadinho mais leve, eu acho. Eu acho este pesado. Bem. Então, esta é a base do ferro para a gente colocar. Quando estiver a passar o ferro, pode posá-lo aqui. Não precisa posar aqui na tábua. Aqui é o depósito para colocarmos a água. Aqui diz um litro e trezentos, o máximo. Eu vou encher. Vou colocar o ferro aqui na base. Vou ligá-lo. Então, aqui diz que aquece em dois minutos. Vamos ver. Vou colocar aqui na ficha. Pronto. Liguei-o. Mas ele agora tem aqui um botãozinho. Aqui embaixo. Na caldeira. Na base. Que eu vou ter que ligar. Isso. Pronto. Agora é que acendeu a luz. Agora é a temperatura automática. Até estou para ver como é que isso é. Ele é inteligente, então. Ele vai saber a temperatura que eu preciso na peça. Esta luzinha está aqui a piscar. Dois minutos é rápido. Eu vou colocar aqui uma peça de roupa. Aqui o ferro. Tem o botãozinho do vapor aqui por baixo. O outro que eu tinha era aqui em cima. Eu tinha que carregar aqui no botão. Este é aqui. E vocês? Têm ferro? Apitou. Pip, pip. Ah, muito bem. Vocês têm ferro com caldeira ou é normal? Eu vou colocar aqui as calças, então. Já vamos ver. Se isto passa bem ou não. Esta minha tábua de passar a ferro já é muito antiguinha. Eu preciso comprar outra. E mais larga. Maior. Portanto, vamos lá ver, então. Está a abrir o vapor aqui em mim. É a primeira vez. Sabem que... Até é prático aqui o botão. Tem bastante pressão. Olhem a calça. Acho que está a passar bem. Está bem. Acho que sim. Olhem a calça fica impecável. Agora. Ele regula a temperatura automática. Se ele é assim inteligente, principalmente quando eu tenho coisas de linho para passar, as minhas de selagem são difíceis. Têm bastante pressão. Tossos. Tossos. Eu coloquei o ferro aqui, mas eu não costumo colocá-lo aqui. Eu coloco ali naquela estante que eu tenho para ter mais espaço aqui na tábua. Olhem, a calça ficou impecável. Acho que sim. Está aprovado. Agora vou passar uma toalha. A toalha de banho. Eu gosto de passar as toalhas. Aliás, eu passo tudo. Menos as meias e calcinhas e cuecas. Espero que ele valha o preço que gostou. E eu só espero que ele dure tantos anos como durou o outro. Se durar tantos anos como durou o outro, já é bom. Agora, isto deve ter um modelo. O modelo diz aqui, perfect, carry, compact, essencial. Deve ser este o modelo dele. Mas eu vou tirar uma fotografia aqui ao nome para vocês a verem mais pertinho. Portanto, é isso. Agora diz leve. Não é propriamente leve. Eu acho que o que eu tinha era mais leve. Mas também não é 2kg. Para hoje é só. Claro que é um vídeo de primeiras impressões. Ao longo do tempo eu depois vou conhecendo melhor o ferro. Mas para já, sim, está tudo bem. Estou a gostar. Espero que vocês tenham gostado também. E até ao próximo vídeo. Tchau.